Oi, oi, gente! Vou gravar mais um vídeo aqui para o canal. Vou estar mostrando pra vocês como passar viés em biquíni, que eu sei que gera muitas dúvidas na hora de passar o viés, olha, que é esse viésinho aqui, né, gente, na galoneira. Então, vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço pra passar. Aqui eu não dei acabamento ainda, olha, e fica perfeito. Então, vocês posicionam a peça, gente, ignorem, a minha peça está colada com fita isolante. É porque um parafuso sumiu e até hoje eu não comprei. Aí, toda hora que eu vou usar a peça, eu fico colando, pra tu ver que coisa, né? Mas tá bom. Então, essa peça minha, ela é de duas dobras, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, olha, o número 3 aqui, tá vendo? Ela é de 3 centímetros. Então, assim, o importante é vocês cortarem o viés de vocês sempre do tamanho da peça, da largura da peça. Se você cortar mais, ele vai ficar largo e vai ficar feio. E se você cortar menos, mais ou menos até aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar saindo do lugar, no caso, a costura. Então, não vai dar certo. Vocês têm que cortar certinho o viés de vocês. Outra coisa, o viés, ele tem que cortar no sentido do tecido, viu, gente? Ó, tá vendo? Os risquinhos têm que ficar no sentido do tecido, ó, em pé, certo? Então, vamos lá para o vídeo. Como é que eu vou passar. Então, meninas, olha, eu vou costurar, tá vendo? Ó, o meu viés. Vou deixar um pedaço, porque esse pedaço aqui vai ser pra amarrar. Olha como é que fica perfeito. Vocês têm que posicionar a peça de vocês para que a última agulha, ela bata no... na beirinha do tecido, pra ficar bem bonitinho. Olha como é que fica. Então, é vocês colocando a peça, testando, pra poder ver se tá na posição correta, viu, gente? Ó, a última agulha, ela tem que bater no finalzinho do tecido, quando tiver dobrado, viu? Essa é a posição correta. Ó, misturar mais um pouquinho, pra mim poder pregar o biquíni. Agora, eu venho aqui, olha, com o auxílio da pinça, eu coloco o biquíni dentro. E vou costurando. Vocês arrumem sempre com o auxílio da pinça. Outra coisa importante, se vocês não querem que fique batido o biquíni de vocês, vocês podem tá puxando levemente o viés, viu? O tecido de vocês. Que o acabamento vai ficar melhor, ó. Tá vendo? Ele bate certinho no biquíni. Vocês tem que ter muita paciência. Pode sair algum cantinho fora, né, gente? Tem hora que não tem jeito, mesmo que você tente. Ó, já coloquei, já tô terminando essa peça, eu já venho com o outro lado. Posicionado, tá vendo? Já pra quando eu já encaixar aqui, eu já vou colocar o outro, ó. Já vou encaixar o outro. Tá vendo? Sempre com a ajuda da pinça, pra poder ficar bem encaixadinho o viés. Ó. Tem hora que quando fica grossinho assim, gente, dá uma escapuridinha, porque o viés acaba sendo um pouco fin. Mas não tem problema, depois vocês arrumam na reta. E tá tudo certo. Eu gosto de dar levantando o pé, pra mim poder tá encaixando tudo certinho, direitinho. Ó. E agora é só terminar de passar. Olha como ficou lindo. Ah, então, igual eu falei pra vocês, sempre dá uma escapadinha. Mas nesse, 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 nesse coisa aqui, como ele é grossinho, por causa do babado, pano, forro. Então, o que que é bom vocês fazerem? Passar um zigue-zague aqui, ó. Aqui nas pontinhas. Se vocês forem reparar, todos os biquinis tem um zigue-zague aqui. E um zigue-zague aqui, gente, ó. Pra, pra não acontecer de desmanchar a costura de vocês. Viu? É um zigue-zague bem disfarçadinho. Não tem problema passar. Ó. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e deixe o like. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.